TV PSG Web, hoje presente aqui na unidade Vila Matilde Projeto Soccer Gaúcha, o PSG, vamos fazer circuito Último circuito do ano, último A partir desse treino de circuito, vamos começar só coletivo direto Lá vem Arthur Tem também o abdominal e flexão O PSG, vamos fazer circuito É isso aí pessoal, TV PSG Web, hoje presente aqui no treino O PSG Web, hoje presente aqui no treino de circuito, vamos fazer circuito O PSG Web, hoje presente aqui no treino de circuito